Fernando Almeida de Souza nasceu no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1974. O ator veio de uma família pobre e iniciou sua carreira ainda na infância. Em 1980, aos seis anos de idade, estreou na telenovela Olhar os Lírios do Campo. Fernando Almeida tinha apenas dez anos quando se destacou nacionalmente, ao contracenar ao lado de Tony Ramos, fazendo uma dupla que deu certo, em Livre para Voar. Como era um jovem muito esforçado, Fernando foi emendando papéis de sucesso, como Sim a Moça, O Outro, Vale Tudo, Lua Cheia de Amor, entre outros. Seu último trabalho na televisão foi em 2001, na novela A Padroeira. Logo após A Padroeira, o ator ficou no esquecimento. Sem convites para atuar, passou por momentos de dificuldades, chegando até a se afastar dos amigos. Nesse período de aperto, o ator foi morar na casa de familiares. Fernando precisou então se reinventar e começou a fazer curso de iluminação para trabalhar em espetáculos. Porém, no dia 4 de abril de 2004, Fernando saiu de casa para ir a uma festa e nunca mais voltou. Sua família só teve notícias do seu paradeiro, dois dias depois, no IML. Seu corpo teria sido encontrado na rua, alvejado por dois disparos na cabeça, enquanto ele esperava o ônibus para voltar para casa. O jovem e talentoso ator deixou um filho pequeno, fruto de seu relacionamento com a atriz Antônia Fontenelle, com quem ele foi casado por quatro anos e tinha se separado recentemente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça o seu comentário. Se inscreva e compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!